E aí pessoal, tudo bem? A gente tá aqui no Chile, né? Então antes de viajar a gente fez muitas pesquisas na internet vejo muita gente falando que pra comer aqui é muito caro, não foi, irmão? É, todo mundo fala que o que é caro aqui é comer mas eu não sei se concordo não, vocês vão contar aí pra gente É, então a gente vai dar um rolêzinho aí de comida de rua a gente alugou um apartamento aqui, AirBnB, com cozinha já preocupado, né? com esse lance de ser tudo caro pra comer fora mas hoje a gente vai dar um rolê pra comer fora porque a patroa aqui não quer mais cozinhar chutou o balde e falou, hoje não vou cozinhar, vamos comer na rua Não, não se trata disso, né? Porque às vezes a gente faz um passeio durante o dia e à noite a gente quer descansar e eu não tenho paciência de ter que sair procurando um lugar pra comer então a gente aproveita às vezes e pega assim justamente apartamento porque a gente prepara qualquer coisinha rápida pra comer e descansar e dá uma economizada, mas nesse caso hoje agora a gente vai comer na rua mesmo Então bora dar um rolê Bora lá Agora pra comer, eu tô aqui no Sky Costaneira, né? que também tem uma praça de alimentação aqui e aí vou mostrar um pouquinho o preço pra vocês que tem aqui de comer O McDonald's, um combo, dá uns 35 reais, um Big Mac Então não sei nem quanto é que tá no Brasil, nunca mais comi no Mac Ó, aqui no Pizza Hunt, uma pizza individual mais uma saquinha com empanada uma coca pequena, dá 30 reais Pizza de peperoni familiar, 8.990 Então dá 54 reais uma pizza família Até mais barato do que na Pizza Hut do Brasil Ó, um combo ali, ó, dois wraps mais uma coca Então dá perto dos 30 A pessoa falou que comer é caro aqui, mas tô achando o preço bem normal Aqui, ó, esse China Work ali, ó Tem um prato ali, ó, um prato com arroz, frango agridoce Vem um chá e duas tortinhas pequenininhas Dá 30 reais Aí tem um combo família ali, ó Pra 3 pessoas, 120 reais Um combo família pra 3 pessoas, hein Outros combos ali, ó De prato, dá 6, 40 reais Então a média dos pratos por aqui, pra comer Tá entre 30, 40, 50 reais Eu achei normal, gente Eu não sei se eu que tô achando as coisas Que o caro pra mim tá normal Mas considerando que é um lugar turístico, né Ó, o KFC Vamos dar uma olhada aqui, ó Ó, tem um combo ali Logo na fachadinha aqui Ver um wrap, batata, pastelzinho, refrigerante Dá perto dos 20 reais Ali outro, ó, 30 e pouco Então é isso aí mesmo Não tá... Cara, tá em preço de shopping mesmo em São Paulo Ou eu tô por fora dos preços O pessoal toca o terror na internet Já tem um, ó Tipo o Chinese Box, sabe Vem o macarrãozinho dentro da caixinha Com bebida da 20 reais por aí Eu achei bacana os preços até Ó, gente O meu veio o arroz com frango Vem dois pastelzinhos, assim Parece pequeno, mas é um pote pesadão Isso aqui no prato Fica bem cheio, né A Claudia também pegou um ali, ó É, o arroz É Aí vem aqui um chá O dela veio com Pepsi A gente ainda pegou dois sundaes ainda Tudo isso aqui deu 75 reais Então pra mim tá show de bola Não é não? O que que você achou? Tá ótimo Pelo preço que eu vi aqui tá tudo legal É, ainda no shopping No shopping Costaneira, né Que deveria ser Super caro, ó E tem... Você pode ver só 35 reais por pessoa Isso Tem muitos restaurantes aqui, ó Eu vi que é tudo nessa faixa de preço Se você quer comer mais caro Vai encontrar também Mas você encontra coisas boas Com preço normal Tem prato que custa tudo E isso aqui é o valor de um É, isso Aí é questão de escolha, né Então vambora almoçar Vou mostrar mais aqui Aqui tem uma... O Evo Burger Tem um lanchão aqui com bebida Dá 30 reais Aqui tem mais, ó Um wrap enrolado ali com refrigerante Dá 30 reais também Tudo nessa faixa, gente Aqui, ó Tem uns... Pomba aqui, ó Lá em cima o lanche, ó Dois lanches Dois lanches por R$3,590 Então dá 20 reais ali Isso aí são frangos, nuggets, né Então um pote de frango ali, ó Dez nuggets Mais seis alguma coisa Mais dois refrigerantes Quase 60 reais Sessenta reais Estou arredondando aqui Vamos ver quanto está o combo aqui no Burger King, né Que é o... Sempre leva como base Burger King Ainda não deu muito para entender, não Ah, um combo do duplo do Upper Burger lá Quase 60 Aqui o BK já ficou carinho, hein O lanche menor da Walker é R$6,000 É Maior R$7,000 R$40,00 o lanche E é isso Eu recomendo aqui Quem estiver perto do Sky Costaneira Vem na praça de alimentação aqui Vocês vão comer com preço bom Né Que tem muitos restaurantes aqui Olha tanto, ó Uma praça de alimentação enorme Achei um outro restaurante aqui, ó Vem já uns pratos com uns bifes bem grandão Aí já está na faixa de 60 R$70,00 Esse é típico aqui também, ó Milanesa Lopobre É o nosso famoso bife a cavalo É Vem o bife Vem uma batata frita Então aqui já uns pratos mais Requentadão, né Olha o Mac É o mais lotado Legal que aqui tem muitos restaurantes Eu vou colocar agora nesse vídeo também Outros lugares que eu andei comendo pela rua Aqui de Santiago Pra vocês terem uma noção Então é uma questão de escolhas, né Aqui tem uns restaurantes mais bonitos Mais chiques Com certeza Você vai pagar mais caro Mas aí é como no Brasil também, né Vamos ver outros restaurantes aqui no vídeo agora Aí vem esse prato aqui Que é um arroz com frango e legumes Mais essa entradinha aqui Que é um rolinho com carne também E verdura, né O prato são dois rolinhos de primavera Mais a coca Esses dois rolinhos E esse prato Por R$30,00 Bem na rua Miraflores Do lado da Feirinha Santa Lucia E olha que interessante A gente tá mandando aqui pelas ruas do Chile A luz tá piscando assim Porque a lâmpada de lege Dá esse efeito aqui E aí os lanches, olha Eles deixam assim pronto Na vitrine E olha, tem uns hot dogs ali R$25,00 Esse maior R$30,00 Batata frita e refrigerante Aí vem guacamole Alguns dentro Não é guacamole É só abacate É, um abacate E os pratos de comida aqui Em torno de R$50,00 R$40,00 Olha E a maioria dos restaurantes fica assim na porta Bem interessante A gente tá numa galeria aqui Você anda, é tudo igual Todos tem esses lanches assim nas entradas E hoje a gente veio comer um hot dog chileno Vem com guacamole, maionese, vinagrete A gente compõe a batata R$30,00 mais ou menos O preço dos hot dogs aqui É conhecido como completo Mas esse que a gente pegou Que vem com abacate Chama-se italiano Hot dog italiano Então vamos, né? Italiano no Chile A guacamole ali E aí, gente? Esses guardinhas que vocês viram aí É a troca da guarda Em frente à Casa La Moneda Então a gente passou Na Praça das Armas Que foi caminho Onde vocês viram esses hot dogs Fica bem na frente da praça mesmo Tem um corredor que tá lotado De restaurantes tudo igual Vende vários combos de hot dog Bem baratinho Pra quebrar aquele galinho assim Na fomezinha do almoço, por exemplo E aí depois a gente foi ver lá A troca da guarda lá E o que vocês acharam? Vocês acharam caro, barato Lembrando que a gente tá numa cidade Turística É outro país Outra moeda, né? Então Isso vai Alterar muito os preços Por fato de ser outra moeda Porém A gente achou aqui Que tá dentro do normal O que vocês acharam? Comenta aí Até mesmo pra mim Saber se você assistiu Esse vídeo inteiro, beleza? Valeu Se for pro Chile Boa viagem Até mais O que vocês acharam?